Eu peguei meu telefone pra discar pra outro nome Sem querer disquei o seu Quando eu ouço a sua voz, foi que me lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe, foi engano, passei todos esses anos Só pensando em você E esse amor criou raiz, não consigo ser feliz Eu não vivo sem você E esse amor nasceu de novo, feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim, o que é que eu vou fazer? Você me ensinou a amar, me fez sentir desejo E me fez gostar um tanto dos seus beijos Te peço por favor, me ensina a te esquecer Eu peguei meu telefone pra discar pra outro nome Sem querer disquei o seu Quando eu ouço a sua voz, foi que me lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe, foi engano, passei todos esses anos Só pensando em você Esse amor criou raiz, não consigo ser feliz Eu não vivo sem você Esse amor nasceu de novo, feito um furacão Arrebentando tudo no meu coração O que vai ser de mim, o que é que eu vou fazer? Você me ensinou a amar, me fez sentir desejo E me fez gostar um tanto dos seus beijos Te peço por favor, me ensina a te esquecer Te peço por favor, me ensina a te esquecer Te esquecer